Galera, quer comprar coins de um jeito barato, seguro, rápido e confiável? Entre agora no site FIFA Coins Comprar, galera. Na hora da compra, você digitando o código CROCÓ, você ganha 8% a mais de coins, galera. Eles aceitam boleto, cartão de crédito, transferência bancária e Paypal. E detalhe, suporte em português. A partir das 23 horas, o Victor tá no Skype respondendo e ajudando vocês caso vocês tenham algum problema. O link tá aqui na descrição e o Skype do Victor tá aqui na descrição também. Bora lá comprar e montar o time dos sonhos, galera. Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 15. E hoje, galera, abrindo packs aqui novamente, a EA Sports soltou uma promoção ali. 25 mil coins, packs de 25 mil coins. Nós temos 10 packzinhos desse. Vamos gastar 250 mil coins. Apenas jogadores pra montar o seu elenco. FUT, inclui 12 jogadores. Pelo menos 10 ouro com 3 raros, galera. Então, bora lá. Bora ajudar a gente com aquele monte de like. Fortalece essa série aí, galera. Conto com vocês. Bora lá abrir o nosso primeiro packzinho. E vamos torcer pra vir uma cartinha incrível. Porque nós temos várias cartinhas informes aí, muito legais essa semana. Então, bora lá, galera. Conto com vocês aí. Vamos abrir o nosso primeiro packzinho. Packzinho com hazard, galera. Eu só vou abrir pack com hazard hoje. Porque, meu, tem um amigo meu aí que tá abrindo pack direto e falou que o hazard, ele só vai no hazard. E tá dando certo. Vamos ver. Vamos torcer pra dar certo. Vamos lá. Nosso primeiro packzinho, incluindo aí, são 12 jogadores nesse pack com 3 raros. Bora lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Fernando Torres. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei quanto tá valendo o Fernando Torres. Colocar ele aqui na lista de transferência. E o primeiro não veio absolutamente nada. Vamos deletar essa bagaça toda aqui. E vamos pro nosso segundo pack, galera. Galera, não é possível. Nos últimos packs aí, vem vindo, galera. Vamos lá. De novo o hazard ali na capa. Vamos lá. Vamos lá. Vai, galera. Vem. Vem uma. Uma vez só. Vem um Cristiano Ronaldo. Veio o Alexandro. Ah, caramba. Alexandro. E veio um outro moreno ali que não vale muita coisa, né? Deletando, deletando. Vamos lá. Abrimos dois packs já. Até agora, nada, cara. Eu fico aqui esfregando a mão pra ver se dá sorte, galera. Faz uma fé aí, galera. Vamos ver se vai vir hoje, cara. No último pack em open que eu fiz, no último abrindo packs, veio um Pirlo Informe, galera. Temos que tirar um Informe. Vai. Puta merda. Close, cara. Close não, cara. Close não vale muito. Olha aqui quem que veio. O Iturra, mano. Não quero te ver, Iturra. Nunca mais na minha vida, mano. Ele era o meu volante no Campeonato de Youtubers. Diga-se de passagem, né, galera? Pra você que não acompanhou o Campeonato de Youtubers, o meu último vídeo aí, fomos eliminados pelo Fifa Lise. Se você não viu, dá uma olhada no nosso aí. Foi um jogão. Um jogo, porra. Fera demais. Eu tava ganhando de 3 a 0. Acabei tomando um empate aos 90 minutos. E depois, no gol de ouro, acabei tomando a morte súbita. Foi... Mas é o importante, galera. Quando eu perco pra quem sabe jogar, é uma coisa. Perder pra quem... O Dura é quando você tá jogando online aí. Você vê que o cara é fraco. E, meu, você não consegue ganhar. E eu fico muito puto. Mas perder pro Fifa Lise é muito normal, porque ele joga pra caramba. Olha aí quem eu acabei de tirar. O mito dos mitos. O melhor atacante que eu gosto de jogar aqui. O mito Balotelli. Balotelli mito. Colocar ele na lista de transferências ali, que eu não sei quanto que ele tá. E, mais uma vez, não veio nada nesse pack. Vamos excluir essa bagaça. E vamos que vamos. Vamos abrindo. Ainda faltam 6 packs. Eu falei que eu só ia abrir com o Hazard. Nem sei se esse último aí eu abri com o Hazard. Caramba. Vamos lá, de novo. Vamos ver se a gente acha um Hazard aqui. Vai, caramba. Cadê o Hazard? Messi. Hazard. Vamos lá, vamos lá. Mais um packzinho mito. Deuses do futebol. Mandem uma cartinha pra nós. Veio o Johnzinho. Little John. Meu Deus. Oh, não. Muito malo o Little John. Aqui não veio nada de novo. Olha quem veio, galera. Dá uma olhada nesse pack. Que pack supimpa, hein? Pirulito Pão Doce. Veio logo o Xandão e o Joãozinho no mesmo... Porra, que pack, galera. Esse pack aí vale o seu like. Vale o seu favorito. Tirar o Xandão e o Joãozinho no mesmo pack é pra poucos, galera. Olha lá. Vamos deletar tudo que não veio absolutamente nada. Faltando cinco packs agora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Abrir com o Messi. Era com o Hazard, Crocodilo. Presta atenção, mano. Era só com o Hazard. Vamos ver com o Messi. Gutsi, galera. Pô, não sei quanto que tá valendo esse Gutsi cartinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, agora que apareceu ali. Olha lá. Como jogador de qualidade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quanto que tá esse Gutsi. Opa, aí, ó. Cinquenta e sete. Vamos ver aqui quanto que tá, na verdade, aqui. Um buy now. Aqui, ó. Quarenta mil. Trinta e nove. É, deve tá uns trinta e cinco mil, né, galera? Vamos arredondar. Já valeu o pack, né, galera? Deixa eu colocar ele aqui na lista de transferência. Eu não sei se eu vou vender ele. Ele joga na posição do Mictarian. E meu time ali já tem... Já no meu time alemão, eu já tenho o Mictarian ali. Eu prefiro o Mictarian do que o Gutsi. Mas, vamos deixar ali. Eu acho que eu vou vender ele. Vou vender. Vamos lá. Vamos procurar o Hazard aqui de novo. Tá certo que eu abri no Messi agora e veio, hein, galera? Vamos ver se... Veio o Hazard aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caramba. Uma cartinha. Uma, uma. Vem o Messi, mano. Um Messi, não. Howard. Howard. Grande goleirão americano. Olha, veio dois jogadores americanos. O Howard e o Dempsey. Veio o Aguer também, que é um... Quando ele jogava no Liverpool, ele era um puta de um zagueiro. Vou deletar tudo isso aqui. Bora lá. Deixa eu ver quantos packs faltam. Eu acho que faltam três. Isso mesmo. Vamos tentar abrir um com o Messi na capa aqui agora. Veio o Hazard de novo. Griezmann. Griezmann de novo. Griezmann de novo. Aí, Messi. Messi. Vamos, Messi. Traz. Traz bons fluidos, Messi. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Vem uma, filha de uma mãe. Olha quem que veio, mano. Que momento, hein, mano. Que momento, velho. Olha aí. Bem... Nossa, aí é pra acabar. Pack lixo esse aqui. Esse foi o pior pack, acho que até agora. Vamos lá. Vamos abrir aqui agora com o Hazard. Os dois últimos... Messi. Higuaín. Howard. Higuaín de novo. Higuaín de novo. Puta merda, mano. Sai daí, Higuaín. Griezmann. Alaba. Griezmann de novo. Acho que tava falando pra abrir com o Griezmann, hein, mano. Griezmann ou Higuaín, mano. Agora veio o Hazard. Vamos lá, gente. É agora, galera. É agora. É agora. Ó. Ó. Lalana, mano. É pra acabar com todo o queijo, viu, mano. É pra acabar com todo o queijo de Minas. Meu Deus, cara. Vamos lá, deletando. Vamos lá e voltar. Vamos no Howard mesmo. Howard, último pack, galera. Último pack desses de 25 mil. E tem que vir um Honda. Bosta, hein, meu. É, veio só o Honda nesse aqui, né. Galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse pack open aqui. Veio um jogador aí, mais ou menos. Veio o Guts. Só pra não passar em branco. Ajudem a gente aí. Fortaleça com aquela porrada de likes aí, galera. Vamos bater recordes de likes aí. Ajuda muito a gente aí. Bora lá firmar essa série no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Pra não perder mais nenhum vídeo da Crocodilo Games. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, galera. E fui!